Vamos lá. Vamos lá. Vire à direita. 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 Siga à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Dá para virar à esquerda. Dê-se para virar à esquerda. Ficou pela menos de 30 minutos. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Na direita. Na direita. Siga em frente. Siga em frente. Na rotatória. Pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Virem à direita. Virem à direita. Mantenha-se 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 à direita. Continue à direita, e depois vire à direita. Vire à direita. Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Amém. 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 Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 E aí E aí Boa viagem Boa viagem Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita E aí 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 Mantenha-se à esquerda E aí 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 E aí